Otumbaché, tudo bem com vocês? Mucuyo, satisfação de estar falando com todos. Não consegui gravar vídeo ontem, na segunda-feira. Vou aproveitar para cumprimentar a todos pelo passado dia primeiro, dia do trabalhador. As minhas felicitações a todos que têm emprego nesse país e também a todos aqueles que estão buscando uma oportunidade de trabalho e de emprego. Também quero desejar, já que é o primeiro vídeo do mês de maio, que seja um mês abençoado para todo mundo, um mês de vitória, um mês que vocês consigam alcançar aquilo que almejam, aquilo que estão procurando, que os Exus abram os caminhos de vocês, que Exu do Ouro, que Exu do Pará abram o caminho de vocês nesse mês. É esse que é considerado o mês das noivas, o mês das mães, o mês de maio. E aproveito também a oportunidade para estar falando para vocês aí que essa semana eu vou estar muito pouco no terreiro, na verdade é só até hoje, terça-feira, vou deixar os vídeos gravados para quarta, quinta e sexta, que eu vou me ausentar uns diazinhos aqui, eu tenho uns compromissos fora. Como eu falei para vocês, eu não estou viajando longe, então, porque não estou usando avião por causa da pandemia, então, eu estou me deslocando de carro e isso requer tempo, né? Uma ida para fora requer tempo por causa do tempo de viagem. Gente, é muito importante, quando você fizer um trabalho principalmente amoroso, é muito importante você vigiar, você prestar atenção nos primeiros sinais do trabalho e isso acontece logo no começo. Uma cruzada de olhares, um encontro inesperado, às vezes se encontra no posto de gasolina, às vezes se encontra em outro lugar. Também, eu vejo às vezes gente reclamando, ah, fiz o trabalho, não deu resultado, peraí, vamos jogar para ver, aí eu jogo, me mostro e pergunto ao cliente, mas vocês não tinham saído, vocês não se encontraram? Ah, a gente se encontrou, a gente foi duas, três vezes para um motel, como não deu resultado? Não, mas é que eu queria para estar junto, sempre expliquei. Vamos prestar atenção nos primeiros resultados, os primeiros sinais que a coisa está andando. A partir dali, tem muito o que se trabalhar. Não se iluda, não pense você que você vai fazer um trabalhinho e a coisa vai acontecer, porque não vai, não é assim. Você vai ter que fazer um, depois vai fazer outro, depois vai fazer outro, até que tudo se ajuste. Eu sempre falei, primeiro fazer uma boa amarração, depois fazer uma boa blindagem para não separar, uma boa dominância para ajustar as coisas. Agora, tem um porém aí, nem sempre o primeiro trabalho vai ser uma amarração, nem sempre. Às vezes você vai precisar, por que não uma amarração? Às vezes vai precisar um trabalho de aproximação, aproximar o casal, deixar o casal mais próximo, para depois fazer uma amarração. Como é que você quer fazer uma amarração para alguém que você não está tendo nem contato? Alguém que você não está nem conversando, nem junto não está? Você não vai conseguir fazer uma amarração nesse caso. Não vai te dar resultado. Quem, às vezes, tem pressa de resolver um trabalho rápido, olha, eu tenho pressa, parte para um vudu, parte para um pacto, parte para um babaegum, que são rituais de alta magia muito mais fortes. Mas a gente sabe que as condições financeiras não é de todo mundo igual. Então, cumpra-se as etapas, tá bem? Gente, eu vou vir aqui no Morro da Cruz Grande, aqui fazer minhas oferendas agora cedo. Cedo não é tanto já, é dez e pouco da manhã aqui. Esse vídeo vocês vão estar assistindo agora, perto do meio-dia, que eu vou estar colocando no ar. A Toretoca, que está um pouco frio aqui no sul, chegou o invernão. Desejo a vocês uma abençoada semana, um abençoado mês, uma abençoada terça-feira, de muita vitória, de muito axé. Qualquer coisa escreve para cá, o Matheus, aqui em Gaçador, ou lá em Curitiba, o Diego vai estar te respondendo, entrando em contato contigo aí. Não tenha medo de encarar um trabalho, não tenha medo de encarar as consequências de um trabalho, porque às vezes é momento de você resolver a tua vida. A parte que vem de consequência, depois a gente resolve. Primeiro resolva o que está te aflingindo hoje. Você precisa que uma coisa boa aconteça, para que outras coisas boas venham de trás. E às vezes o que você está precisando aí de coisa boa, é alguém do teu lado. Botum Baxé, que a sua abençoe.